Guzmão, Tião, olha, eu tô morrendo de fome. Vamos trollar esse restaurante aqui? Mas como que vai fazer isso? Olha, vocês vão lá, armoça, depois vocês falam que pagou já. E gera uma discursão, e eles não vão querer continuar discutindo, que são novos, né? E vão liberar os seis. Aí, por último, vai eu. Será que vai dar certo? Ah, não, confia. Pode confiar, pode confiar. Gostou da refeição? Ah, não, não. Tudo bom demais, viu? Tudo tranquilo. E você, parece que você tá meio preocupado da vida. O que aconteceu? Ah, rapaz, é que hoje deu uma confusãozinha aqui. Dois rapazes vieram aqui, comeram, e depois disseram que tinham pago e foram embora, sem pagar. Ah, rapaz, olha, você para de conversa e traz logo meu troco, viu? Oxe, que troco. A cidade nós resolveu trollar vocês. Então nós comemos e disseram que já pagamos. Mas agora eu vou ali falar com meus amigos, para a moda nós vim aqui e pagar tudo, tá bom? Pode ficar tranquilo, eles estão aqui fora do lado. Tião, Cosmão, agora já podemos ir lá pagar. Tião, Cosmão? Olha, pessoal, já lavei a louça tudo lá. Pode descansar? Não, tem que ir para o chão, não é louça lá para lavar, tem que passar no pano, sabão. E tá fogão. E é fogão também. E depois vem a chuva da carta aqui, ó, da feijoada amanhã. E aí E aí E aí Amém.